Foco na partida. Eduarda tem um currículo extenso. É do Sul. Atravessou o país para participar da competição em Manaus. É campeã sul-americana de badminton. Mas hoje em dia o que mais motiva é meu pai, família. Sempre está junto, então é bem fácil de motivar. Pela primeira vez Manaus cedia o Campeonato Nacional de Badminton. O evento reúne mais de 200 atletas de vários estados brasileiros. É o segundo esporte mais praticado no mundo. Quem está na quadra precisa jogar a peteca ao chão para marcar os pontos. Quem acertar mais consegue a classificação e vence. Lucas é atleta há oito anos e foi seis vezes campeão amazonense. O jogo é dividido em melhor de três setes. Cada sete tem uma pontuação de 21. Se exceder o limite vai a dois e aí quem fizer 30 primeiro ganha o jogo. O local escolhido para a quarta etapa do circuito que vai até domingo foi a Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-oeste de Manaus. Precisamos muito mais de apoio, porque é difícil a gente participar tanto fora do nosso estado como trazer competição para cá. Nos cinco dias de evento, as disputas serão divididas nos grupos da série A e B. O circuito nacional acontece anualmente em cinco etapas classificatórias.